Outra coisa muito difícil aí O show vai começar A TV Vidas Gerais Apresenta o programa Coração Sertanejo Com convidados e aquela Boa música espetaneja Apresentação Jota Vieira Direção geral do Luiz Cláudio Guimarães Boa noite Jota Boa noite gente Tô chegando Aqui nas sete bebês Monte Belo Mila Gerais Porta em cima Luiz Minha respeito a sorte E que água envenenada Respeito a trabalho É o programa Coração Sertanejo Hoje terça-feira 17 de agosto Ano de 2021 Eu tô aqui no estúdio Da sete bebês Bom Acesse o nosso site Setebebês Ponto com ponto BR Curta A nossa página Pode compartilhar aí Com os amigos Com os familiares E o programa O programa Tá nota mil Gente Tá nota mil Tô esperando a sua participação É A sua participação Deixa eu mandar aquele abraço Pra quem é de abraço Mandar aquele beijão Pra quem é de beijo Aqui no programa Aqui é 100% Caipira Deixa eu mandar um abraço Lá pro pessoal de Alpenas A Roelton Diniz Da simpática cidade De Alpenas Mila Gerais A cidade universitária Os alfenenses Deixa eu mandar um abraço Lá pro pessoal De Ilicínia Mila Gerais Falando em Ilicínia João Luiz Falando em Ilicínia Vamos ter um convidado especial Será na próxima terça-feira Segura pra gente Na próxima terça-feira Que será no dia 24 de agosto Vamos ter a participação Do narrador de rodeios João Marcos Lá de Ilicínia Alô João Forte abraço pra você Vai estar aqui comigo Apresentando o coração cercanejo E a gente vai estar falando Sobre o rodeio em live Que será De 27 a 29 de agosto Alô os amantes do rodeio O maior esporte do planeta Terra O esporte mais radical De 27 a 29 de agosto Eu, Jota Vieira E o João Marcos Estaremos juntos Levantando as emoções No rodeio em live Em prol Ao asilo Santo Antônio Que será lá na lindíssima cidade De Cabo Verde Minas Gerais No município Lá na Cata Bairro Cata Alô Pessoal da Cata Alô Leandro Leandro Tereza O Celino Tereza Toda a família E aí um abraço pra vocês A equipe Da JT22 Um abraço pra vocês aí Viu Um abraço aqui do Jota Vieira O Jota Vieira Vai estar chegando Com a equipe E vamos botar pra quebrar No rodeio em live De 27 a 29 de agosto Será transmitido ao vivo Pelo Youtube E pelo Instagram E você Amante do rodeio É convidado Pra assistir As emoções do rodeio Em live Ok? Bom Deixa eu mandar um beijão Beijão Manda um beijão Lá pra Patrícia Em Varginha Alô Patrícia De Varginha, Minas Gerais Tá assistindo Coração Zerganejo Beijão pra você Meu anjo Mandar um alusão Também aqui pro pessoal De São Paulo Os paulistas Ligados com a gente também Coisa boa, né? E mandar um abraço Também aqui Deixa eu mandar um alusão Pro pessoal De Poços de Caldas Alô pessoal De Poços de Caldas Alô Gilberto Um abraço pra você Tá ligado com a gente também É Uma das cidades mais lindas Né gente? Com certeza Uma das cidades mais lindas Do nosso Brasil Poços de Caldas Mandar um alô também Aqui pro pessoal Que tá curtindo a gente O pessoal De Bandeira do Sul Alô Bandeira do Sul Um abraço pra vocês Do Jota Vieira E você que tá entrando agora Tá acompanhando o programa Pode deixar sua mensagem Viu? Daqui a pouquinho A gente vai tá mandando abraços Vai tá mandando beijos Né? E tem convidado especial Opa! Já tá aqui no estúdio Né diretor? Já tá aqui no estúdio Daqui a pouquinho Eu vou chamar O convidado especial Viu? Muita música boa Aqui no programa Já já Viu? Aguarde Bom E tem uma notícia agora O diretor acabou de passar pra mim aqui Você músico Você que tá acompanhando em casa Tá ligado aí Acompanhando o coração ser ganhido Ó Atenção Em breve Aqui no estúdio Das 7 TVs Terá o quadro Show de Talentos Gente Quadro Show de Talentos Vai ser um sucesso E você Pode fazer parte Viu? Você pode fazer parte Premiação De 2 mil reais É isso Luiz? 2 mil reais? Falou o diretor 2 mil reais Hein? Pra você músico Pra você participar aqui do programa Mas peraí Não é só do programa Coração Cercanel Não Você pode participar do programa Do Elisil Santos Programa Góspel Você Que é cantor Góspel Você que é cantora Góspel Você quer participar Do quadro Show de Talentos Pode participar também Em breve Mais detalhes Pra isso Continue assistindo Os nossos programas O programa do Arnaldo O programa do Esporte O programa também Do Elisil Santos Programa Góspel E o programa aqui do Jota Vieira Que é 100% Caipira Que é o Coração Sertanejo Então continue ligado Com a gente Continue ligado também Com o Luiz Cláudio Que apresenta o programa Que é líder de audiência É o Giro, né? Isso O Giro da Noite Com Luiz Cláudio Guimarães Agora vai ser o podcast Na quinta-feira Podcast? É Vai ser o podcast Com entrevistas Com entrevistas Então vale a pena Você assistir A apresentação Do Luiz Cláudio Guimarães Esse grande jornalista E diretor geral Aqui da Sete TV Tá bom? Então em breve Mais detalhes pra você Gente Dois mil reais Já pensou? Dois mil reais No bolso Luiz É bom demais, né? Tudo isso É só aqui Na Sete TV Eu vou passar aqui O celular do Luiz Agora Ele vai estar acompanhando aqui Daqui a pouquinho Ele vai estar mandando abraço Já vamos chamar o convidado, né? Já vamos chamar aqui o convidado Segura pra gente Vou chamar agora Pra cantar bonito pra vocês Aqui no programa Coração Sertanejo O João Vitor Solo Ô João E aí Jota Bom demais, né? Bom demais Tá com você aqui, ó É um prazer Tudo meu Tá com você aqui no estúdio Da Sete TV Muito obrigado pelo convite Teu e do Luiz Cláudio Agradeço muito Pela oportunidade E agradeço também, né? Agradeço você De ter aceitado o convite De estar aqui comigo, né? No Coração Sertanejo E vamos bater um papo aqui antes? Vamos bater um papo Vamos bater um papo E depois Você vai cantar Pra esse povo um apaixonado aí, né? É um programa que acompanha o programa O programa que é 100% caipira, gente Esse programa aqui é do povão Né, João? Isso aí João Você é daqui da cidade de Montebello? Sou natural daqui de Montebello mesmo Natural de Montebello E vamos lá O que que incentivou Você se tornar aí um cantor? Né? Um cantor universitário Canta também, raiz, né? Raizão Canta os modão também O que que incentivou você Entrar na música? Rapaz, desde pequenininho Eu acompanho meu pai Meu pai é um cantor sertanejo Aquela dupla, sabe? Desde pequenininho Eu ia no show junto com ele Acompanhando ele Tá vendo, gente? Cri essa paixão pela música Tá vendo? Já começou com a família Começou com o pai, né? Pode falar aí Qual que é a mão da obra? É, Julio César e Niltinho Meu pai é o Niltinho Mais conhecido Niltinho De Amaral Filho do cantor Niltinho Da dupla Julio César e Niltinho Gente, Julio César e Niltinho Já gravaram um CD bacana Em três CDs já Três CDs gravados Um trabalho sensacional, né? Sensacional Cantando aí em bares Em festas Levando emoção Com a música sertaneja Aproveitar e mandar um abraço Pro Niltinho Que tá em casa, né? Tá assistindo a gente também Aqui no Coração Sertanejo Um abraço pra você, Niltinho Ó, Niltinho Tá convidado, viu? Pra vir cantar aqui Ó, o filho tá aqui Falta trazer o pai agora, né? Trazer o pai agora, né? Trazer o pai pra cantar Aqui no programa também Participar do show de talento Participar aqui, ó Diretor falando Dois mil reais em prêmio Premiação de dois mil reais, Niltinho Você não pode pegar de fora A dessa não, viu? Vai se inscrever em breve Mais informações Então fica ligado com a gente Nas 7 TVs E com certeza o João Vai participar também, né, João? Que isso Vai participar também Aí já aproveita e participa Pai e filha Aham Né? João E... Você gosta de cantar aí Uns modão? Uns universitários? Eu gosto Qual que é a sua preferência? Vou falar a verdade mesmo Eu gosto mais de cantar modão, sabe? É a saída Mas nós também cantamos Universitários As modonas chamadas Ô, João Então Você tinha falado pra mim Em off Que você quer divulgar O seu trabalho aqui também, né? As suas composições, né? Sim Tem umas composições aí Vou fazer uns lançamentos Um CD daqui pra frente Se Deus quiser Dá certo Divulgar uma música Aqui pra vocês mais tarde Que legal O espaço é seu aqui, viu? Certinho O espaço é seu Fica à vontade Aqui você vai em casa Obrigado E atenção Atenção Você, meu amigo Que tá em casa Você, meu amigo cantor Faça como o João aqui, ó Participe do programa Coração Sertanejo Entra em contato comigo Pode me chamar No WhatsApp, viu? O meu telefone É DDD35 99710 5951 Você vai entrar em contato Comigo Com o J. Vieira Pra você estar participando Aqui do programa Deixa eu falar agora Dos patrocinadores É a hora da gente falar no programa Do Central da Compra Do meu amigão Luciano Teixeira Alô, Luciano Forte abraço pra você Pro senhor João Teixeira Toda a família Gente Atendimento Nota 10 É o Central da Compra Aqui na cidade De Monte Belo Avenida Jorge Vieira Número 106 O telefone É o DDD 35 3573 1651 WhatsApp 35 9 9908 3178 Padaria Açougue Uma variedade De bebidas Eu falo pra você No programa também Da Rodrigues Agropecuária E Rede do Campo Alô, Marcinho Avenida Jorge Vieira 75 Ótimo atendimento Faça uma visita Telefone É o 35 3573 1364 A Casa do Produtor Rural Deixa eu mandar um abraço Também lá pro Espetinho Do Eduardo Gente Espetinho Do Eduardo Hum Pra matar a fome Viu Pra matar a fome E aquela bebida Geladinha Espetinho Do Eduardo Fica lá na avenida É Na avenida Belo Horizonte Aqui na cidade De Monte Belo Um abraço pra você Viu, Eduardo Comigo também Eu falo pra você É Da distribuidora Vila Nova Disque, gás e água Do Fernando Alô, Fernando Gente Disque, gás e água Do meu amigo Fernando Atendimento Nota Mil Um abraço pra você, Fernando Fica no bairro Jardim Odorado Na avenida Belo Horizonte 119 Aqui na cidade De Monte Belo Disque, gás e água 35 3573 20 69 Hortifruti do Gabriel Alô, Gabriel Um abraço pra você Pra toda a família Pro Luiz Carlos Tá convidado também Viu, Luiz Pra tá com a gente aqui Hortifruti do Gabriel Verduras Legumes Ótimo atendimento Fica aqui na cidade De Monte Belo Você vai encontrar O Hortifruti Do Gabriel Você minha amiga Dona de casa Vai lá, viu Vai lá Pra você fazer a sua feira Procure o Hortifruti do Gabriel E agora Agora é hora de show Com ele João Vitor João Vai começar com o repertório Vai começar com a composição sua Vou mandar uma composição minha aqui Faz um tempo que eu fiz ela aí Vou mostrar ela pra vocês Um pouco Ao vivo No braço Semelício João Vitor Sua vida é uma mentira Só vivi em ilusões Vim chorando por aí Quero explicações Fala que eu não te mereci E que eu fui o culpado Do nosso amor Você não me esqueceu E que eu não te mereci E que eu fui o culpado E que eu fui o culpado Mas seu amor sou meu Tá aí Que que é isso, rapaz? Vai matar a mulherada Nessa casa aí, ué De marchão Qual que é o nome da composição aí? Essa é a Fala Verdade Fala Verdade, tá aí gente, uma música romântica Fala Verdade Na voz do cantor João Vítor João, essa vai ser sucesso aí Vai ser um sucesso Em breve você estará gravando aí nos estúdios? Logo, logo, vai ter lançamento dela Logo, logo, lançamento E vamos combinar pra você fazer o lançamento Pode ser aqui no programa? Vamos fazer o lançamento dela aqui Vamos trazer pra fazer o lançamento da Fala Verdade Com João Vítor Aqui no Coração Cercanejo Bom, e atenção, você meu amigo empresário Você quer gravar sua live Com alta qualidade Entra em contato com a gente Com a equipe da Sete TVs Fale com o diretor geral Com Luiz Cláudio Guimarães Entra em contato com Luiz Pra você gravar sua live Vamos até você Vamos até você Levamos os nossos equipamentos Vamos até a sua empresa E colocamos a sua empresa Aqui na Sete TVs Ah, Jota Eu gostaria de gravar pessoalmente No estúdio da Sete TVs Tem como? Claro, tem como sim E o preço, ó, pequenininho Cabe aqui, ó, no seu bolso Basta você entrar em contato com a gente Com a equipe da Sete TVs Você será muito bem-vindo Muito bem-vindo Equipamentos Aqui Nota mil Viu? Você será muito bem recebido Aqui no estúdio da Sete TVs Que é localizado Na belíssima cidade De Monte Belo Minas Gerais O Binho Monteiro Que é comunicador No Rio de Janeiro E está sempre acompanhando de lá O coração sertanejo Um abraço para você Deus abençoe, viu, Bim? Deus abençoe você Deixa eu mandar um abraço Para o Daniel Camilo Lá de Guaranésia Grande alocutor De encontros folclóricos Amigo aqui do Jota Vieira Ô, Daniel Um abraço para você Sergento Daniel Camilo Um abraço para você, viu? Grande amigo Grande companheiro Em breve Vamos voltar junto de novo Em breve Vamos voltar para as festas Para os eventos Levando emoção Né, Daniel? Já vou dar um alô também Para outro grande alocutor Que é o Tid Carreiro Meu amigão lá de Nova Resende A cidade do Café Nova Resende, Minas Gerais Alô, Tid Uma ótima noite para você Para toda a família Meu amigão também Sebastião Vencesval Grande comentarista de rodeio Ô, Tchão Um abraço para você, amigo Você mora aqui, ó Coração, viu? Um abração para você Vamos mandar mais alô aqui Vamos mandar um alô, Zó Agora Para o pessoal de Alpinópolis O Edson Reis Narrador de rodeios Alô, Edson Reis Amigo do Jota Vieira Grande alocutor de rodeio Está convidado, viu, Edson Para participar aqui do Coração Sertanejo Estamos de portas abertas Para você Tá bom, Tchão? Vamos lá Cantar mais Vamos cantar mais uma música Vai cantar agora um universitário Vai cantar um raiz Vai cantar outro modão apaixonado Saudade Saudade com o João Vitor Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz tanto tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe como montar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi do seu dia Que foi do seu dia arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Tá aí Saudade, gente Saudade É do Christian Ralf Bom, dá um chonado demais, né? A dupla mais afinada do sertanejo Os irmãos Christian Ralf Na voz do João Vitor Ao vivo aqui no programa Coração Sertanejo Estamos ao vivo Aqui pela Sete TV Gente, estamos em sete estados São sete estados Que acompanham Estão acompanhando aí O programa Coração Sertanejo Estamos ao vivo No Rio de Janeiro Aqui em Minas Mato Grosso do Sul Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Espírito Federal Espírito Santo Espírito Santo, gente Distrito Federal Por isso que há sete TVs Sete TVs Sete estados Acesse o nosso site Porque lá está todos os vídeos Todos os programas Que são exibidos, né? Aqui na Sete TV Estão lá Para você assistir Às vezes Tem algum familiar Que quer assistir o programa Não dá tempo, né? Aquela correria Não tem importância, não O programa fica lá no site Acesse Acesse o site SeteTVs.com.br Para você acompanhar o nosso trabalho Ok? Vamos falar agora Vamos falar do Eliseu Santos Alô Eliseu, cabeleireiro Um abração Também de pura vaidade A loja da Priscila E do nosso amigo Bruno Impacto Comunicação visual Do Marquinho Eu falo para você também Do açougue do carinho A melhor carne da cidade Tremio Ilumissom E Guincho Titã Alô Geram Alô Cléber Vieira Alô Renê Um abraço para vocês Toda a equipe aí Vocês estão de parabéns Um abraço do Jota Vieira Cris Bordados também Um abraço Cris Um abraço de toda a equipe Das sete TVs Falo para você também No programa do Hortifruti do Gabriel Atenção minha amiga dona de casa Faça sua feira Aqui na cidade de Montebello No Hortifruti do Gabriel Atendimento Nota mil Gente Aqui na cidade de Montebello Você encontra O Hortifruti do Gabriel Espetinho do Eduardo Fica lá na Avenida Belo Horizonte Onde você vai encontrar Aquela bebida geladinha também E aquele delicioso churrasco Ok Bom Vamos continuar com o programa aqui Mandando mais a luz Ah Deixa eu pegar com o Luiz aí Passa pra gente o celular Luiz Vamos acompanhar aqui Né João Quem está ligado com a gente A gente vai mandar um abraço Ó Vamos mandar um abraço Para a Mariane Ferreira Minha prima Sua prima Mandou mensagem aqui Aí João Vitor Um abraço aí Mariane A Áquila Está ligada com a gente também Minha tia Namora meu tio Alcim Está acompanhando o programa também Um abraço Tchau Áquila Alô Dirceu Guilherme De O Dirceu de Muzambinho Cidade vizinha Está acompanhando também o programa Luan Mantua Luan Mantua Luan meu primo Luan que esteve aqui também Grande cantor né Universitário O Luan que gravou Aí um sucesso Que está bombando Nas redes sociais né Sucesso O próximo Deitar Lançando Sucesso Vai ser pedrada São mais de 68 mil Visualizações Já estourou São mais de 68 mil Visualizações Moda boa demais Do sucesso aí do Luan né Uhum A Helenice Está lá aereado aí A Helenice de Lima Muito legal Obrigado Helenice Um abraço para você Para o Vanderlei Um abraço para vocês aí Deus o abençoe A Sina Silva Está ligada com a gente A Esther Estherzinha Dando os parabéns Aqui no programa Obrigado viu Alucimara Ferreira Minha mãe Olha só Que orgulho né Para a senhora De um filhão aqui né Ao vivo No coração sertanejo Isso é bom demais Manda um abraço Um abraço mamãe Cacimiro José Manda um abraço aí Para o Rio de Janeiro Alô Cacimiro José Um abraço Do Jota Vieira Está ligado com a gente Os cariocas Acompanhando gente O programa Coração Sertanejo Isso é bom demais né Cariocas E o povo mineiro Um abraço para você viu Cacimiro José Ligado Do Coração Sertanejo Do Coração Sertanejo Esse programa Que é 100% cariq Vamos cantar agora o modão Vamos Qual que vai sair agora Puxar um pagode em Brasília Então Vou puxar uma versão de rodeio Pode ser Vamos lá Alô Galera aqui Quem fala é o Jota Vieira Lá em casa quem manda Sou eu E ninguém tira a farinha Eu grito e falo alto E a mulher fica quietinha A sogra nem abra a boca Pois comigo a conversa é curtinha Eu não gosto que me enche o saco Quando eu estou arrumando a cozinha Alô Que é o Jota João Vitor Alvito Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Aquele jeito eu dou Eu tiro a roça do mato Sua lábora melhora E o boi empacador Eu corto ele na espora E a mulher na moradeira Eu faço o gol e mando embora Tem prisioneiro inocente No fundo de uma prisão Tem muita sogra em pegueira E tem violeiro em brunhão O briseleiro inocente Eu arrumo advogado E pra sogra em pegueira Eu tô de laço dobrado E o violeiro em brunhão Com meus mestres estão quebrados Bahia deu Luiz Barbosa Em Rio Grande Deu Getúlio Em Minas Deu Juscelino De São Paulo Eu me orgulho Baiano não nasce burro No bazar do Valdomiro Em Brasília Eu sou verano No repique da viola Balancei o João Goiano Vou fazer a retirada Despedindo os pauliçãos Adeus que eu já vou embora Que Minas Gerais tá me chamando Alô, moda Mas o que que é isso, gente? Pagode Bom demais Bom demais Eterno Tião Carreiro Eterno Saudoso Tião Carreiro Saudoso Pardinho Bom, quem tá acompanhando você também Acompanhando a gente O Coração Serganejo É o Fernando Qual o Fernando? Fernando e a Leilaine Ah, meus primos também Um abraço pra vocês aí, Fernando Alô, Fernando Alô, Leilaine Um abraço pra vocês Vocês estão ligados Acompanhando em casa, né? O Coração Serganejo Bom demais Bom, vamos mandar mais alô Aqui pro pessoal Que tá ligado com a gente Pessoal de Alfenas Mandar um abração Lá pro Marcos Inácio O Marcos Inácio O radialista do povão Alô, Marcos Inácio Um abraço pra você Grande locutor Grande radialista, né? Tá ligado lá Tá acompanhando também, né? O Coração Serganejo Bom, vamos falar agora Do Espeitinho do Eduardo Gente Ó Vai conhecer O Espeitinho do Eduardo É, Espeitinho do Eduardo Na Avenida Belo Horizonte Aqui na cidade de Monte Belo Indo Para Jureia, viu? De segunda a sábado O telefone é o 3599-94-8155 É o telefone pra você ligar lá pro Eduardo Pra você encomendar lá um delicioso churrasco E aquela cerveja geladinha, né? Aquela bebida geladinha Espeitinho do Eduardo Falo pra você no programa também Da Pura Vaidade A loja da Priscila A loja do nosso amigo Bruno Com a gente também no programa Tem o Central da Compra Do Luciano Teixeira A lo Luciano Distribuidora Vila Nova Disque Gás e Água Do Fernando Comigo também Tem a Rodrigues Agropecuária E Rede do Campo A Casa do Produtor Rural Ô João Vamos lá Vamos cantar mais, né, João? Vamos cantar Esse povo é um apaixonado E tanta gente Puxa a ruta modana Apaixonada Qual que vai sair agora, João? Você não sabe amar Peraí Gente Você não sabe amar É um clássico, né? Chico Rei Paraná É Chico Rei Paraná Pra matar a saudade Do saudoso Chico Rei, né? Vamos conversar assim de novo aí, ó Apaixonado é essa, hein? Esse é apaixonado Puxa, então vamos nós ouvir Alô, galera Aqui quem fala é o João Atalheira O açude quando seca Deixa a lama no porão O fogo quando apaga Deixa a cinza no fogão E o amor quando termina Deixa um vazio no coração Oh, tchê, tchê, tchê Canta, Júpido Siga o seu caminho Você tem a unir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz dessa maneira Ah, esse meu peito E jogo fora o coração Melhor tentar ficar achando explicação Pra quem tem outra e cometeu tanta besteira Você não sabe amar Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brindar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Tá aí, gente Ao vivo Ao vivo Aqui no Coração Serganejo Você não sabe amar Pra matar a saudade Da dupla Chico Rei Paraná Na voz do cantor João Vitor Esse jovem talento Fala a idade pro pessoal, irmão 17 anos 17 anos E já essa paixão Pro Serganejo Mas isso aí vem de berço, né? Vem de berço Já vem de berço Já vem de família O pai dele É o Niltinho Da dupla Rúlio César e Niltinho Daqui da cidade de Montebello Minas Gerais É uma dupla Serganejo Já que é sucesso, gente Cantando aí em bares Em festas particulares Né? Eventos É... Já tive Oportunidade de apresentar O Rúlio César e Niltinho Em eventos, né? E é uma dupla Nota mil E que estão convidados Pra cantar aqui no programa Coração Serganejo Vamos mandar mais alô aí, gente Vamos mandar mais abraço O Casimiro Casimiro José Que é locutor Locutor de rodeios Lá no Rio de Janeiro Carioca Mandou mensagem Opa! Segue aí o Instagram Do Casimiro José Locutor Estamos juntos Um abraço Muito obrigado Sucesso pra você Obrigado, Casimiro Obrigado, viu? Tá ligado com a gente Aí no Rio de Janeiro Onde o Jota Vieira Tem um amigo também Em São Gonçalo Que é o Pinho Monteiro Vamos continuar aqui com os alôs Tem mais mensagem aqui O Roque Alô Roque Versões Lá de Alfenas Minas Gerais A cidade universitária de Alfenas O Roque O menino é bom demais, hein? Parabéns Muito obrigado, hein? Valeu O Roque Um abraço pra você O Roque mandou mensagem Alô Jota Convida aí o Zé Ricardo De Alfenas Pra cantar o seu programa Tá convidado, viu? Tá convidado Pra cantar com a gente aqui Pra participar, né? Do programa Coração Serganejo Bom Você que tá entrando agora Você minha amiga Você meu amigo Tá acompanhando o programa Tá em casa Pode deixar sua mensagem Pode deixar seu abraço aí, viu? Fique à vontade Deixa eu mandar um alô Pro Luizinho Rosa Da rede de Montivela Ô Luizinho O Luizinho que é amigo do Jota Um abraço pra você Também pro Luiz Henrique A Elia O Pedro O Sidão Fernando O Mandão Um abraço Pro Mike, né? Sr. Mané Enfim, pra toda a família Do Luizinho Que estão ligados Acompanhando o programa, né? A gente agradece aí As participações Qual vai sair agora, Júlio? Vai puxar aquela lá Página de Amigos Gente, Página de Amigos É um clássico De Chidãozinho e Chororó Chidãozinho e Chororó, né? Vamos lá Ao Vivo João Vitor Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E fingiu pra entender Encarar numa boa Ela jogou os meus sons Todos pela janela E fingiu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pedi pra esquecer Os beijos e abraços E pra mais ficar Ainda brincou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de Amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda desiste aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Tá aí, gente Ao Vivo Aqui no programa Da Coração Cercanejo Esse jovem talento Que é daqui da cidade de Montebello Que é o João Vitor Apenas 17 anos de idade, hein? Cantando ao Vivo Página de Amigos Página de Amigos Um clássico De Chidãozinho e Chororó Deixa eu mandar um abraço Pro Anderson O Anderson da Costa Tá ligado com a gente Boa noite, Jota Boa noite, meu amigo Boa noite, Anderson Mandou mensagem aqui, ó Manda um abraço aí pra nós Um abração pra você, viu, Anderson Tá acompanhando o programa Coração Cercanejo O programa aqui é líder em audiência Toda terça-feira A partir das oito e meia da noite O programa 100% Caipira A Adriana Valeriano Tá ligada com a gente também Alô, Adriana Boa noite, Jota Vieira Parabéns Parabéns, Jô Vitor Muito obrigado Parabéns pra você, ó Um abraço, Adriana O Carlos Papaléguas O famoso Papaléguas do táxi Daqui de Montebello Tá ligado também, né? Tá acompanhando o programa E deixou sua mensagem, ó Alô, Jota Vieira Boa noite Aqui é o Papaléguas do táxi É... A gente não perde o seu programa, viu Parabéns, sucesso Canta muito esse João Vitor Muito obrigado, hein Fico muito feliz pelos elogios aí É o Papaléguas do táxi Valeu Papaléguas do táxi Anderson Parabéns, meu amigo Obrigado Elisângela Marques aí também, ó Esqueceu o dela Ah, Elisângela É isso, diretor? Canta muito, João Vitor Sucesso na sua vida Você merece Muito obrigado, Elisângela Tudo em dúvida Aqui, ó Aqui, ó, achei Elisângela Marques, né? Um abraço pra você, Elisângela Tá ligado, acompanhando também O programa Coração do Cerca Lixo Bom, quer participar aí do programa? Então deixa sua mensagem aí Pra gente mandar alô pra você Ao vivo Estamos ao vivo Aqui na cidade de Montebello Nas sete bebês Então Deixa seu regadinho aí Deixa sua mensagem, viu? Deixa eu mandar alôzão agora Mandar um alô lá pro pessoal De Cabo Verde Aonde a equipe J. Vieira Vai estar levando as emoções Do rodeio em live Que será em prol do Asilo Santo Antônio É no bairro Cata Alô, pessoal da Cata Município da simpática cidade De Cabo Verde, Minas Gerais Eu, J. Vieira Estarei narrando o rodeio De vinte e sete a vinte e nove de agosto Rodeio em live Rodeio será transmitido Ao vivo pelo YouTube Também pelo Instagram Estaremos ao vivo também Aqui pelas sete TVs As sete TVs também estará transmitindo O rodeio em live A locução é minha, J. Vieira E do meu amigo, João Marcos Grande locutor de Ilicínia, Minas Gerais E ele que vai estar participando Ao vivo aqui do Coração Sertavijo No próximo programa Na próxima terça-feira A partir das oito e meia da noite Você é o nosso convidado, viu? Que será no dia vinte e quatro de agosto Ele estará ao vivo aqui E vamos estar num bate-papo Falando sobre o rodeio Então, mais novidades pra você Do rodeio em live E você pode assistir a gente No conforto do seu lar Na sua casa Você pode estar assistindo o rodeio em live De vinte e sete a vinte e nove de agosto Tá chegando, gente! Você é amante do rodeio! A Juliana Martins Arrasando, hein, João? Parabéns! Obrigado, Juliana! Um abraço! A Elisângela Adoro você, João Parabéns! Canta muito! O Antoniel Lopes Alô, Antoniel! Amigo do J. Vieira Acabou de mandar uma mensagem aqui Mora no município daqui de Montebello E o Antoniel Que é fã do programa Esses dias eu encontrei com o Antoniel Na rua Ele me cercou e falou Jota, eu queria parabenizar você Pelo programa Que você está apresentando O programa Caipira É um programa do povão É um programa simples, né? Um programa Que você dá oportunidade Para as duplas sertanejas, né? Pra cantor solo Você abre as portas do programa Obrigado, viu? Agradeço de coração, Antoniel Um abraço ligado com a gente João, qual que vai ser aí agora? Mandar aquela lá do Leandro e Leonardo Pensa em mim Mais um clássico Pensa em mim Pra matar a saudade da dupla Leandro e Leonardo Ao vivo do coração sertanejo Na voz do João E com um versinho que eu rodei, né, João? Pode puxar Vamos puxar um versinho? Puxa aí pra nós dele Vamos mandar um verso Faz morena Faz morena Tem que ser pras loiras também Se não estão pras loiras Faz loiras, pássulhas Alô, galera Aqui quem fala é o Jota Vieira Os beijos da loira Tem sabor de mel Mas é pra morena Do cabelo liso Que eu tiro meu chapéu Canta, João Vitor Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Se lembra que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo E quero fazer você feliz E quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Vamos pegar o primeiro avião Com o destino A felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim E liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Acharem por ele Deixa saudade Nos corações A dupla Leandro e Leonardo Pensa em mim na voz do cantor João Vitor Bom, vamos mandar mais alô Aqui Pessoal tá ligado com a gente Pessoal de Três Pontas, Minas Gerais Olha só que legal Alô pessoal de Três Pontas Um abraço pra vocês Um abraço do Jota Deixa eu mandar um alôzão também Pro pessoal que tá ligado com a gente Pessoal de Campinas São Paulo Alô pessoal de Campinas Os Paulistas Pessoal de Campinas Acompanhando também o programa Coração Sertanejo Mandar um alôzão também aqui pro pessoal que tá ligado com a gente Em Divisa Nova Pessoal do bairro Santo Antônio Alô pessoal do Santo Antônio Um abraço pra vocês Ligados Acompanhando O programa Coração Sertanejo Isso é bom demais Mandar um abraço também Pro pessoal que tá ligado com a gente Aqui em Montebello Mandar um abraço pro Celso Advogado Nosso amigo, né Luiz O Celso Advogado Acompanhando o Coração Sertanejo Um abraço pra você Celso Vamos cantar mais? Você tem um versinho pra as loiras também Ou não tá errado? Pra as loiras? É Rapaz, tem que ter, né? Tem que ter Se não Ó, falei da morena Se eu falo as loiras Vou falar, calma aí Fala de morena Tem que falar das loiras também Vamos fazer um de loira, né? Faz um de loira Que eu vou puxar o cabelo loiro Ó, até esse verso que eu vou falar É do saudoso O Azabranca O Azabranca Que tem essa saudade Capitão Azabranca O maior locutor de rodeios O locutor que Mudou totalmente o rodeio, né? Mudou As festas de peão Tá morando com Deus Saudoso Azabranca E é mais ou menos assim, ó Alô Galera Aqui quem fala é o locutor Jota Vieira Remover tem que ser xinite Vivela tem que ser de ouro Mulher pra casar com peão Tem que ter cabelo ouro Não dá pra esquecer Teus olhos Nem todos os beijos Que você virá Não dá pra esquecer O cheiro e o bolo do cabelo Vai me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto Fica tudo bem Eu vou a 200 por hora Mas é pra te ter mais tempo Eu posso ir Bem mais pra além Sobre o mundo todo dia Viver essa agonia Que me tira a paz Um dia te levo comigo Em saudades suas Eu não choro mais Quem tem amor A se distante Não tenho bastante Pra sobreviver A todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é por você Vamos dar um sonado aí Tá aí gente Ao vivo Até o coração se merece O jovem talento Cantor da cidade De Monte Belo Canta muito João Vitor Parabéns Obrigado Parabéns Ao vivo A gente do coração se merece E é hora de falar pra você Aqui no programa Do Hortifúte do Carabelo Atenção Atenção Você Minha amiga No nome de casa Você que tá ligada Você que tá aí Tá acompanhando O coração se merece É hora de falar pra você Do Hortifúte do Carabelo Gente Atendimento Nota Mil Faça uma visita Você conhece lá Hortifúte Vou falar um pouquinho pra você Hortifúte do Carabelo Bom atendimento Ótimos preços Com reposição de frutas Virturas e legumes Toda segunda gente Quarta e sexta-feira Contando também com a Banca da Economia Viu Com pacotes de até um real Aceitando também Cartões de crédito Débito Inclusive o cartão Com a bandeira BrasilCat E ticket Alimentação Viu Aceita também o ticket Alimentação Hortifúte do Carabelo Só quem produz Consegue Qualidade E bom preço Vamos agora para a Cristiane De Juruáia Minas Gerais A capital Viu Tá longe Aonde 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 Alimentação Cristiane Um beijão Para você Aqui do Juruá Caminheira Tá Acompanhando O programa Aplacção Cervejo Obrigado Ligado Com a gente Na noite De terça-feira Bom demais Né Bom Vamos analisar Aqui ó Pessoal Pessoal Passando a mensagem Foi isso Vamos acompanhar Aqui ó Vamos acompanhar Aqui Para a gente estar Andando mais A bolsa No programa Ai que vontade Vamos parar Aqui ó Tinha um abração Humildinho Seu pai Fez questão De uma nova mensagem Né Parabéns João Vitor Meu filho Muito obrigado Meu pai Inspiração É É um orgulho É um orgulho Pro pai Meu filho Bem né Vai fazer sete meses Estou perdido O papai E a emoção Já Só te falar Já Os olhos Já Estilaram Gente Eu sou o filho Único Meu pai Vem morar Com Deus Vai fazer sete meses Né E pra mim Foi a mesma coisa De ontem É É difícil Né É difícil Meu pai Estava acompanhando Sempre Dando maior força No meu trabalho De doutor De rodeio Sempre Me incentivando Né Mas É a vontade De Deus Né Ele está com Deus Estou em um bom lugar Estou em um lugar melhor que nós Estará sempre aqui Pessoas especiais Elas ficam aqui No coração Do lado esquerdo Do peito Elas não saem Do coração da gente O serviço O serviço Do meu pai Estará até no último dia Da minha vida Do meu coração Né Aqui ó Aqui dentro E também o pensamento A todo momento Bom Vamos lá Vamos continuar Vamos continuar com o programa Mais aí Mais como Um abração Para a Lucimara Com a gente O Luan Está assistindo A gente também Continua assistindo O programa Hernani Arnaldo João Paulo Pede para ele cantar Filho da Saudade Será que está pedindo Com o fim da saudade É Você não é Com o fim da saudade Já vai sair É isso não Vai acontecer Eu curti ela Ao vivo O coração Do seu caminho Jornal O frio da saudade Que a sua alta Estela me sentou A pobreidade Vai chorando ali O frio da saudade Que a sua alta Estela me sentou A pobreidade Você mentia Eu fingia Que acreditava De verdade Você mentia Eu fingia Que acreditava De verdade Essa é uma moda Do meu prêmio Luan Quem quiser assistir Lá no Youtube É Filho da Saudade Com o Luan Gente Freio da Saudade Com o Luan O Luan Que vem aqui no programa O João Vitor Estava acompanhando O Luan Gente O Luan É um sucesso Também A diversidade Fez sucesso Com o frio da saudade Moda boa demais Mais de 68 mil visualizações Sai das redes sociais Você pode pesquisar E no Youtube Também no Instagram Para você acompanhar O Luan E qual que é o Instagram Do João Vitor É João Vitor Ferreira Tanto no Instagram Ou no Facebook João Vitor Ferreira No Instagram Luan A gente vai encerrar A gente vai encerrar O programa E vocês já lançam Um aí Né E vamos convidar O pessoal Sabe pra quê O show Está dentro São Luís Convidar o pessoal Gente Agora na sexta vez Uma grande Novinhagem Para você Músico Você quer divulgar O seu trabalho E além disso E além disso Concorrer A dois mil reais Você é bom demais João Já pensou Dois mil reais Aqui no bolso Eu não vou participar Porque eu não sei cantar Não sei cantar Não canto Gente Ficando na banheira A mãe ficou Para Para tudo Fica Sabe por isso Cara Mas então Vamos falar a sério Agora Você é um amigo Músico Você quer participar Do quadro Show de talentos Fica acompanhando Os nossos programas O programa Do Eliseu Santos O programa Gócio Para você cantor gospel Para você cantora gospel Quer participar Quer concorrer também A dois mil reais É só acompanhar O programa do Eliseu Ok Você pode acompanhar O programa do Arnaldo Temos também Aqui o programa Giro da noite Na apresentação Do Luiz Carlos de Maranhes Que é o diretor geral Das sete trimestres Que é um programa Sensacional Você pode acompanhar também Você fica por dentro Viu E em breve Mais novidades Não é Luiz Em breve mais novidades E pode participar Aqui do programa 100% Caipira Você tem sua dupla Cercamente A universidade É Você tem a sua dupla Raiz Seja daqui Da cidade de Montebello Seja da cidade de Circo Vizinhas Se não o pessoal Perguntar Será que é só o pessoal De Montebello Não é Luiz Carlos Pessoal da cidade de Circo Vizinhas Pode participar Pode se inscrever Para estar concorrendo A dois mil reais Espera aí Dois mil reais Viu gente Bom Voltando no finalzinho O Douglas O Breno Granches Mais conhecido por Breno Tufão Alô Tufão Forte abraço para você Para acompanhar o programa Também no finalzinho O Tufão está sendo ligado Mandar um abraço também Para o Magid Alô Magid Tchau Fenas Um abração para você também Mandar um abraço para o Kleber Mandar um abraço também Para a Patinha A Flávia Enfim Todos os amigos aí Do João Tavireira Ligados no programa O Hernani Arnaldo também Seu tio Meu tio Pai do Luar O Hernani deixou aqui a mensagem João Tavireira João Vitor Ó Pede uma palinha aí Pede mais uma palinha aí Pede mais uma palinha aí Legal Não tem os maiores? Ó Diretor É uma pessoa aqui Pai não é? Puxa outra aqui É É Puxa outra aqui Bom, é Qual foi a gente que vai morrer Nas suas posições? Fazer outra aqui Próximo lançamento Depois da queda do primeiro Cantei Eu vou ver se eu gravo essa Tô aqui Tô aqui sentado nessa sorte E aí Descindando nessa sorte Eu tô aqui pra mim É fazer outra pessoa sobre ela E assim me deixou Se quiser saber como é que eu tô Estou aqui, sentado nessa sombra E também o meu peito a saudade Já não tenho compaixão Eu fico refúgio a sair desse bar Me procurar outras bocas pra me consolar Estou aqui, sentado nessa sombra E também o meu peito a saudade Já não tenho compaixão Eu fico refúgio a sair desse bar Me procurar outras bocas pra me consolar Naí, gente, ao vivo Foi um pedido aí do tio, né, do Hernani É Luiz, pediu o pai também Ó, deixa eu mandar agora um beijão Pra Naí, tá ligada com a gente A companhia do programa em Campos Gerais A belíssima cidade de Campos Gerais Né, alô pessoal de Campos Gerais Beijão pra você, Nair Acompanhando o programa Coração Cervejo A gente agradece, viu Agradece aí, acompanhando, né O programa que é Caipira O programa do Bobão A apresentação do Minha Jota Vieira E hoje eu vou convidar pra alagem especial Que é seu jovem talento De apenas 17 anos Um garoto daqui de Montebello Que é o João Vitor, né E tá arrasando, o programa tá bobando, né Luiz Estamos, ó, Luiz acabou de passar Aquela audiência tá lá em cima Graças a Deus, né Graças a Deus Eu agradeço o carinho Vamos lá, dá tempo ainda, hein Puxar a outra linha aqui Puxa mais outra aí João Vitor, ao vivo Coração Cervejo Como queria um último beijo seu Mas você foi embora em último adeus de Deus Você sabia sobre tudo um bom meu Mas mesmo assim, fim de dia não me conheceu É, infelizmente acabou E só as lembranças ficou Foi difícil esquecer Você foi um presente pra mim Você foi um presente pra mim E acho que foi o próprio amor E acho que fui o culpado do fim do nosso amor E acho que fui o culpado do fim do nosso amor Tá aí, gente Então é o finalzinho do programa Que ele tá nos fingindo, como o pessoal tá pedindo O pessoal tá lançando isso Isso é um sinal bom É, é um sinal bom É, vamos mandar uma posição agora Para o pessoal tá ligado com a gente aqui Acabei de receber uma mensagem O pessoal tá ligado com a gente Lá em Ilicínia Manda um abração lá em Ilicínia Para o Guilherme Vitor Guaixara, senhor Guaixara, Guilherme Vitor Um abraço, Guilherme Tá ligado com a gente, acompanhando O coração ser ganhido Deixa eu mandar um beijão Um beijão para a Cristiane Alô, Cristiane Obrigado com a gente Alô, Juruaira, Minas Gerais A capital, famosa capital Da lingerie, né Um abração para vocês aí Um abraço também para o João Para o amigo do Jota Amigo do Jota Um abração aí Bom, estamos no final do programa agora Luiz Tem mais abraço aí, Luiz? Nossa, Luiz Bom, gente, é assim E é assim Finalizo mais um programa Agora é só o Cercanejo Espero você no próximo programa A partir das oito e meia da noite Ao vivo Com a presença do locutor de rodeios João Marcos Lá da cidade de Licinha, Minas Gerais Onde vamos estar falando ao vivo Do Roderim Live Que será de vinte e sete a vinte e nove Hora de agosto No bairro da Cata Município de Cabo e Verde, Minas Gerais Eu vou estar com a minha equipe Levando as emoções Fazendo o pessoal lá do rodeio Ao lado da equipe de João Marcos E você É o nosso convidado Tchau, gente Falou, gente Muito obrigado pelo convite, viu, Jota Valeu, João Tchau aqui, ó Valeu, garoto Tchau, gente